Bom, e agora estou bem mais próximo à praia O intuito era não deixar o vídeo muito longo, né? Que fica muito chato, eu não gosto mais de estar gravando vídeos muito longos Até porque somos ocupados, o nosso tempo, no modo geral, é bem corrido Então, daí por isso eu prefiro fazer vídeos curtos Fazer uma série de vídeos curtos pra ficar mais... Melhor pra todo mundo, né? Pra você que está assistindo Então agora está bem nublado aí, conforme você está vendo Mas não deixei de estar registrando esse momento aqui de torres E agora eu vou... Olha só o tempo, como está fechado, né? Mas mesmo assim, o pessoal está na praia tomando banho Estão errado? Não, estão certo Estão mais que certo Aqui tem o nome aqui, ó Torres Estou na beira-mar De Torres, Praia Grande E já tem várias placas aqui Do balonismo Aqui, ó Do lado é a praia Tem aqui, ó Balonismo 33 Festival Internacional Caraca, é o Internacional, hein? Então olha só Está lotada a praia Eu vou estar procurando aqui um estacionamento Para estar gravando para você Porque pelo carro não está ficando legal Por conta do vidro Mas a praia está bombando aí Conforme vocês estão vendo Então assim, ó Vamos fazer o seguinte Eu vou procurar um estacionamento, tá? Enquanto isso Você já pode estar assistindo Já na praia, né? Que já é uma sequência de vídeo Que estou fazendo aqui E agora está fazendo aí 27 graus Então assim, não está tão quente E um ponto bem interessante aí também Que aqui Que aqui tem Ciclovia Voo panorâmico de helicóptero também Tem aqui Isso é muito legal E aqui, ó Tem vários quiosques aí Tem restaurantes também Onde você pode estar Almoçando Fazer um lanche E aqui, ó Carnaval Carnaval de Torres Está de volta Do dia 18 Ao dia 20 de fevereiro Então é isso aí Dia 18 Ao dia 20 de fevereiro Quem quer pular um frevo aqui Na praia de Torres É só vir E o que eu achei legal É que os prédios aqui É bem São bem baixos aí Isso é bom Porque vai ventilar bastante E o vídeo já está ficando longo Eu vou ficando por aqui, tá? Te espero no próximo vídeo Pra você seguir a sequência Desse lugar aqui Maravilhoso Já está음 1 2 2 2 2 3 7